Eu paro aqui pra você forçar a voz. Você força a voz mesmo ou essa é a tua voz mesmo? É a minha voz mesmo. É bonita, né? É normal. Faz vídeo do... Tem certeza? Quer que eu sussurro no seu ouvido? Pode ser. Posso falar, né? Tem uma situação delicada aqui. Se você... A minha voz é sexy o bastante pra tentar despertar o seu lado gay? Eu não tenho um lado gay. Tem certeza? Absoluta. Quer que eu tento despertar? A gente pode sair qualquer dia desse. O que você acha? Ô, 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 ô. Calma aí, filhão. Calma aí. Por que você tá sem jeito, né? Você não... Por que você tá sem jeito? Hipotones, hipotones. Ok, hipotones? Me desculpa ter chamado de Pedro. Ok? Oi, e aí, pessoal? Era pra mim ter aberto uma live no sábado, mas infelizmente não teve como. A ideia original era fazer um debate, mas como não teve live, eu acabei tendo só uma conversa com o Flapjack mesmo. Conversa essa que eu tenho que adiantar pra vocês que teve ao todo duas horas de duração. Então o que você tá vendo são as partes principais do que aconteceu entre eu e ele. Eu preciso lembrar também que ele foi educado comigo. No limite do aceitável, mas ele foi educado. Então, por favor, não vão lá xingar o cara, não vão mandar o cara lá de rastro pra cima. Eu entendi o ponto dele e ele entendeu o meu. Então, fique aí com as conversas. Mas você imbuiu um título deles pra o seu vídeo, tá? Eu sei que comparado a eles, você é de boa, tá? Você é de boa. Mas eu acho uma covardia, assim, putar, sei lá, um vídeo deles como se eles fossem o herói da história. Como se eles fossem os atacados, as vítimas. Eu não fiz nada contra eles, eles fizeram contra mim. Você acha ruim que os caras falarem que você é o maior nojinho da comunidade LOL? Sendo que eu não sou, exatamente. E aí, em resposta, você fala que os caras são pedófilos. Exatamente, como eu chamo todo mundo aqui. Mas eu não doí crime a ninguém, porque eu chamo todo mundo aqui de pedófilo, essa bosta. Não é como se eu estivesse ameaçando aí de crime, como se eu falasse a você, você realmente gosta de criança, tá ligado? Não, todo mundo sabe o que é bait, cara. Isso não sou eu que vou falar, mano. Vai ser a justiça, velho. A justiça? Ou se a justiça desse país fosse boa, não estaria bandido no poder. Você compreende isso? Tenta não fugir do bagulho, né, cara? Tenta não fugir do bagulho. Não tô fugindo de nada, cara. Tô falando da real pra cá, cara. Não é, a questão não é essa, mano. A questão é que você não pode chegar e xingar ninguém de pedófilo assim, mano. Então ele pode me xingar de cabaço, pode me xingar de um monte de coisa, é de boa, tá? É de boa. Me difamar, fazer um documentário inteiro de mim, praticamente, indiretamente. Indiretamente ele mandou um monte de gente me atacar, você sabe disso, né? E você não vai se fazer santinho disso. Você nem sabe o desgaste mental do que é um monte de gente mandando se matar, entendeu? Te xingando de um monte de nome, falando que tu vai fracassar na vida, etc. Você tá bolado porque os caras exporam você, é isso. Não é questão de expor, é me colocar como o maior vilão da história, sendo que a única coisa que eu fiz foi me defender. Você compreende? Entre pedófilo e nojento, maior nojento. Qual das duas opções você acha que dá uma indenização maior, assim, perante a justiça? Ah, indenização, justiça. Vai o quê? Vai apelar pra justiça? Não, não. Tem um monte de... Não, 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 me fala. Se os caras forem pra te processar, você não vai ter pra onde correr, é um juiz que... Eles usaram uma imagem de vídeo íntimo, meu. Expuseram minha imagem, o outro ali raidou, raidou a porra da minha live. Tu acha que eu não posso processar isso por três crimes diferentes também? O gulache tá sendo processado de 60 mil, cara. Se eu não quisesse te processar, agora eu te processava também. Mas não vou fazer isso, sabe? Porque eu acho que a justiça não foi feita pra essas coisas. A justiça foi feita pra uma pessoa que morreu, entendeu? E que é uma... Tipo, um parente morreu por um bandido. Ou foi roubado alguma coisa dela. Eu não acho que a gente possa abusar da justiça assim desse jeito, tá? Então, de novo, você ainda não respondeu a pergunta. Entre pedófilo e maior nojento. Qual dessas duas opções você acha que traz uma maior indenização? Não, seja honesto. Óbvio, óbvio que é pedófilo, óbvio. E aí, acabou? Então, assim, a parte positiva é que você se reconhece que você errou. Você sabe que você não devia ter falado isso pro cara, tá ligado? Você julgou que o nível de tolerância de pessoas de fora da sua bolha, de fora da sua comunidade, seria o mesmo dos caras, sendo que não é, mano. Mas agora, voltando ao bagulho da parte do... Da exposição de que o Golarte, ele tapou o seu nome, tapou o seu rosto. Sobre exposição de vídeo íntimo, né, seu? Como que você acha que aqueles materiais ali foram parar naqueles vídeos? Aqueles materiais foram parar naqueles vídeos? Através do... Da garota. Através da garota. Tá, então ela publicou aquilo em algum momento, né? Publicou. E era íntimo? Então tu acha que ele vai deixar ser íntimo porque ela publicou? Não entendi. Exato. E se passam nudes. Se passam nudes. É aquela coisa. O verbo tá congelado no passado, né? Era. Íntimo. Ele deixou de ser íntimo. Continua íntimo. É um vídeo que eu tenho só no celular e eu não publiquei pra ninguém. Só a garota publicou, sem minha autorização. Não, deixa de ser íntimo. Você não percebeu? Era privado, tá certo. Era privado, era íntimo. Não deixou de ser privado. Ainda é privado. Não, se ela postou, publicou, já era, mano. Ai meu Deus, peraí, peraí. Deixa eu entender, deixa eu entender então. Se uma pessoa, se uma pessoa posta nude sua na internet então, quer dizer então que não é mais privado. Você não pode mais denunciar essa pessoa. Não pode pegar todas as pessoas que pegaram esse vídeo, essa imagem e tacaram no vídeo? Tu é maluco? Não, a questão foi o que eu falei, né? Que você não pode processar. É isso que eu ia te falar. Você não só pode, como você deve. E era isso que eu ia te perguntar. Se a menina expôs algo íntimo seu e você ficou tão bolado assim, por que você não foi atrás da justiça dessa menina? Porque a justiça ia demorar 7 a 9 a 10 meses pra remover esse vídeo. E até lá a guria me colocou como perseguidor, como um gado, entendeu? Ela queria me colocar como um gado. Falando como se ela fosse a fodona. Ah, eu expus o flapjack e agora eu vou expor qualquer um que encher meu saco. Isso querendo ou não, pra mim a imagem da minha live é ruim. E a justiça não ia me ajudar em um curto prazo de tempo, como eu queria. Então sim, eu fiz a menina chorar pra vingança, pra demonstrar, pra pegar a minha imagem ainda, entendeu? E fim de papo, cara. Ok? Compreende isso? Tá, eu compreendo. Mas eu não acho que foi proporcional. Eu entendo que a lei é demorada. Isso é óbvio. Mas é aquela coisa. Não tem o que você fazer, mano. Então eu acho que nessa questão da menina é uma discussão moral entre você e tal. Tipo assim, você acha. Que o que você fez foi proporcional ou foi justo? Muito justo. Mais que justo. Então, aí que tá. Você acha que foi justo. E eu não acho que foi proporcional. Ok, se fosse eu... É uma questão moral. Eu não tô querendo impor a minha moral em cima da sua. Eu não tô falando que você tá errado e eu estou certo. Entendeu? Eu que se foda. Eu queimei a imagem dela, como ela queimou a minha também. Entendeu? Pra mim foi justo. Foi olho por olho. Entendeu? Pra mim não foi, mano. Eu vou falar pela mulher. Se fosse eu chorando no lugar dela. Ó, vou te falar. Vou te falar um caso. Vou te falar um caso aqui. Teve gente... Eu trabalhava. Eu trabalhava CLT, tá? Eu trabalhava CLT. Ok? Conta essa história. Trabalhava bastante. Veio gente, como gente, justiceira da internet aí, foram lá me denunciar no meu trabalho. Os vídeos que eu postava. Vídeo 10 vezes menos odioso do que eu posto hoje em dia. Veio gente lá no meu serviço. Veio gente lá no meu serviço e tirou meu emprego. Mandou meus vídeos pro meu emprego. Tirou a porra do meu emprego. Cadê vocês pra me ajudar aqui? Cadê vocês, canal de opinião? Primeiro, o bagulho da garota. Porque ela é mulher. Isso não tem nada a ver. Não é porque você deixa de ter a caceta de um pinto que a sua moral... Nossa, tadinho dele, né? Nossa, passa a mão na cabecinha dele aqui. Não é assim que as coisas funcionam, porra. E outras falam assim, ah, cadê os canais de opinião aqui? Cara, isso não tem lógica, mano. Como se a gente tivesse a obrigação de saber de todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Exatamente, vocês só me atacaram porque eu fiz a menina chorar. A gente não tem a obrigação de saber todas as tretas do mundo. É a mesma coisa da gente... Nossa, olha só fulano de tal que socou o dedo no cu de uma véia, chutou ela e botou fogo. Ah, mas eu não falo do tráfico de droga que rola três quadras aqui pra baixo da minha casa. Eu não tenho obrigação de saber de tudo o que acontece, mano. E mesmo que eu soubesse que eu tivesse alguma espécie de onisciência ou alguma coisa assim, o canal... Bom, pelo menos eu posso falar por mim, tá? Não posso responder pelo Gabs ou pelo Botones. O canal é meu. Eu posto literalmente o que eu quiser. Posso olhar pra sua cara, olhar pra ela e decidir, assim, pô... Sei lá, na minha opinião eu acho que ele tá errado. Assim como na minha opinião eu acho que você foi desproporcional. Mas aí é a minha opinião. Não, exatamente. Você imbuiu na porra do teu vídeo, que eu tenho o nome de Jack também na porra do meu nome. Flapp Jack, um bezenho. Você falou, você deixou aberto, que é negócio de pedófilo, entendeu? Porque quando é com você, é tranquilo. Todo mundo vai liberar, entendeu? Agora quando é comigo, que eu chamo diretamente... Sendo que eu nunca quis imbuir nenhum crime ao cara... Aí eu sou o mais errado do mundo, entendeu? Sem como é isso. Pra pessoas... Ó, me mandar matar, ó. Manda me matar ali, é de boa. Um monte de gente vindo em massa, me mandar me matar. Tu acha que o que o cara fez? Teve até um engraçado... Uma parte do vídeo do Botones, que o cara tá me mandando me matar. E o Botones só viu a minha resposta a ele. Ele não viu o cara me mandando me matar. Entendeu? Porque ele tá pouco se fudendo pra isso, entendeu? Eles querem achar um monstrinho. Vocês, Abutones, vocês querem achar um monstrinho pra massa de manobra imbecis de vocês. Esse público imbecil de vocês. Quererem pegar todo o ódio que eles têm dentro deles e fazer chacota dele. Entendeu? Porque aí pode, né? O cara de canal de opinião falou. Você afirmou que ele é pedófilo. Eu não afirmei porra nenhuma. Eu deixei nada na porra. Todo mundo, ó. Falava de pedófilo. Olha esse pedófilo aí. Todo mundo do meu chat ria. Ninguém levava essa porra a sério. Todo mundo do seu chat. O cara... A tolerância do cara, o nível de entendimento dele não é o mesmo do seu chat. Você falou do bagulho lá de eu ter deixado em aberto. Você falou assim, não, porque os caras... Tá reclamando porque... Falei que os caras eram pedófilos, mas você deixa em aberto. Não sei o que, mas é exatamente essa questão, né? Eu não afirmei nada. Eu não sou otário. Porque eu entendo um pouco de jurídico. Que ótimo. Eu entendo de jurídico. Uma coisa, eu deixar em aberto, talvez você chegar e fazer uma imputação de crime e falar que, tipo, não, o cara é pedófilo. E tudo bem você achar que, na sua concepção, isso não é uma imputação de crime. Essa é a sua convicção, é a sua moral. Sim, eu já entendi. Você não fez a afirmação. Mas você fez com uma índole. Também isso aí é crime, querendo ou não. Será que foi uma índole? Querendo ou não, o juiz fez isso aí com uma índole também. Você sabe, né? Será que foi feita de uma índole ou será que eu fiz de boa vontade? Não é uma opinião sua, mano. É uma teoria sua, tá ligado? Se eu quisesse ter feito de uma índole, eu teria ido, tipo, muito atrás. Tipo assim, nossa, eu vou pegar aqui tudo que o cara fez. Então você compreende. Ó, sabe o legal desse vídeo do Putones ali? É que no final, aos 50 minutos, ele fala que ele não quer me fuder. Que ele quer que eu melhore. Nos 50 minutos. Quando a maioria do público dele já pegou uma imagem de mim. Por que ele não fala isso no começo? Porque ele tá cagando pra mim. Ele perguntou, ele perguntou pra guria lá. Ele perguntou pra guria se ela queria que fosse exposta de novo. Porque eu já tinha apagado os vídeos, né? Perguntou pra guria se ela queria ser exposta de novo. Não perguntou. Porque ele só tacou que nem uma buta em um vídeo. Entendeu? Eu tô se fudendo. Você ficou bolado, que o cara, tipo, beleza, ele faz num vídeo 52 minutos. Aí durante 46, 47 minutos, ele tacando o pau no C. Aí chega no final do vídeo. Não, peraí. Eu não quero o que o cara, eu não quero o que o cara. Eles fizeram, eles fizeram, ó. Eles fizeram duas horas, ó. Duas horas. Três horas, né? Comparado a uma hora e vinte. Uma hora e vinte, né? Foi três horas ao todo de vídeo sobre mim. Eles não quiseram conversar comigo 20 minutos. Arrumaram tudo que é argumento pra não conversar comigo. Eu tô sendo, eu tô sendo cavaleiro contigo, não tô? Eu te chamei alguma coisa de xinguei de alguma coisa agora? Eu te xinguei de por língua, não é? Você falou que tinha assim, pô, vamos começar pelos haters. Se alguém do meu canal veio te xingar ou alguma coisa assim, beleza. Eu falo no meu vídeo lá. Pessoal, não vão tacar hate no filho da mãe aí. Que você falou assim, que os caras atacaram você primeiro lá no começo do bagulho. Exatamente. Porque eu já tinha apagado o vídeo. Exatamente. Eles reviveram o negócio agora pra ele ver. Mas aí que tá. Você acha que você ia apagar o vídeo? Então, a gente fala assim, os caras não podem criticar você? Nossa, eu apaguei o vídeo aqui. Já passou. Isso deixa você imune a receber algum tipo de crítica? Se alguém quiser vir criticar você... Beleza, tudo bem. Se alguém quiser vir criticar você... Pode, pode. Pode criticar, mas portanto que peça permissão pra mim, né, cara? Portanto que... Escuta o meu lado também. Você não acha isso? Não é o certo? Vocês vão mandar um público imenso me atacar? Que indiretamente... Não mandaram me atacar, mas indiretamente eles mandam. Tu sabe disso, cara. Entendeu? A respeito do seu lado, eu concordo, mas com nuances. Porque é aquela coisa, você quer dar ao seu lado? Você pode dar ao seu lado. Tem alguém segurando a sua mão, falando, nossa, você não pode dar ao seu lado. Tem alguém tampando a sua boca? Não tem. Você tem o seu canal, você tem o seu espaço. Quando a pessoa ataca um com uma boa edição, 50 minutos falando merda de mim, o cara pode estar defendendo o nazismo. Vai ter um monte de rato imundo ainda que vai estar me atacando. Ele só olha um lado. Cara, é tipo massa de manobra. Você sabe disso, como as pessoas funcionam. A maioria desse país funciona assim, cara. Você sabe muito bem, velho. Ó, você lembra desse caso da Raluca aí? A Raluca começou fazendo vídeo do quê? Difamando os caras, falando um monte de merda deles. E o público ainda dava like. O público ainda ficava do lado dela, porque ela tinha uma boa edição. E depois foi imputado que ela fazia todas essas merda aí, entendeu? Então não importa, o cara pode estar errado. Não importa. Os caras sempre vão ficar do lado deles, cara. É só eles ter um público fiel. Acabou, né? A Raluca te expôs. Ah, expôs. Se não fosse o Digo, se não fosse o Digo, tu era o vilão até agora, não é? Eu fiz a resposta do meu canal e segui o baile como se não tivesse acontecido. As pessoas entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que tem mais coisa aí, não teve? Cara, comigo não. Com outras pessoas, sim. De novo, eu respondo por mim, entendeu? O que aconteceu? Você gostava dela? Você gostava dela, eu fiz um vídeo teu, né? Não, a gente trocava indicação de patrocínio. Era uma conversa que envolvia dinheiro. Peraí, peraí, peraí. Tu tá falando que tu era amiguinho da Raluca e depois falou que não é mais amiguinho, é isso? É, é isso. Ah, que legal. Isso não chega nem perto da minha situação, cara. É que você perguntou se a Raluca tinha me exposto, não se a situação era igual. Que bosta, que bosta, bosta, entendeu? Olha aqui, eu confiei na garota. Eu confiei na garota. Tu acha que foi eu que comecei a conversar com ela? Ela me mandava direto, indireto no Twitter, direto. Falando que me amava. Pegava print da minha live, falava um monte de coisa de mim. Ela que me mandou adicionar ela no WhatsApp dela, ela começou tudo, tá? E aí você vai e caiu como um pato. Como eu disse lá no meu primeiro vídeo, entendeu? Eu tava meio que magoado porque eu tinha uma garota que era muita amiga minha, que do nada sumiu, entendeu? E eu tentei preencher ela com essa garota aí, entendeu? E eu me fodi. Mas nunca, nem nenhuma garota com que eu chamei na cal aqui, eu expus ela. Nenhuma. Porque eu tenho limites, ok? Nenhuma. Eu não expus nenhuma, cara. Por que ela pode fazer isso comigo, cara? A respeito de exposições. Entendeu? E aí eu me defendo. Você não acha que... A respeito de outras garotas. Você nunca expôs ninguém. Aham. Você tem certeza disso? Sim. Nunca expus ninguém. Eu só me vinguei, é diferente. Você abrir perfil de menina no Tinder, no Badoo, sei lá que porra que você usa ali. Pra ficar, tipo, botando... Passando a suada da menina, tal, tal, tal. Você acha que isso é expor pessoas? Claro que não. Eu não tô mandando ninguém atacar ela. A maioria das pessoas do Badoo, todas praticamente, tem nome primário. Ninguém sabe o nome inteiro dela. Tem poucas informações. Ninguém vai atacar ela. Os caras vão olhar. Vão olhar a porra da... Deu zoando a mim. Foda-se aí, não importa, entendeu? Vão olhar e foda-se. Vai passar pra próxima. Igual as pessoas zoavam os outros na Khan. Você lembra daquele site de Khan? Todo mundo olhava pro outro e ficava zoando os outros? É mesmo uma merda. Não vejo. A menos depois... Então a questão é a exposição, assim, os ataques. Ela expõe o negócio privado. As fotos do Badoo é tudo pública. Os caras tá com o público, tá com a informação pra um monte de gente ver. Por que eu não posso mostrar pros meus viewers? Por que eu não posso dar uma opinião do que eu acho sobre essa pessoa? Porque o Badoo é uma rede paralela, né, mano? É tipo foto de... É tipo... Como se fosse uma espécie de Facebook, um Instagram, entendeu? Ó, não tem nada a ver. Facebook, você coloca a informação inteira. Até a cidade onde você mora, entendeu? Mas não tem porra nenhuma, não. Não, faz um teste. Tipo, abre o Facebook de alguém aleatório. Tipo, xinga lá de pedófilo. Pra você ver o que vai acontecer. O que que a gente tem de fato é o seguinte, mano. Você teve atitudes questionáveis. Isso, é um fato. E a menina também teve. A menina também teve. Ah, eu fui o cara mais fodido daqui. Por quê? Por quê? Acabou, cara. Eu devia ter meia-meio nessa merda. Mas não foi. O que aconteceu, cara? Entendeu? Cara... Você confiei? Os canais viram isso. Eles viram isso. Não, os aposentos viram isso e falaram. Ó, cheirinho de dinheiro, hein. Depois da Raluca, esse daqui vai render. Tu acha que eles ligaram pro sentimento da mina? Tu acha que eles ligaram pro sentimento da mina? Ou ligaram pra mim? Eles tão um pouco se fodendo pra mim. Se uma hora eu me forcar ali, cara. Os caras vão errar da minha cara. Isso sim, cara. Ou perder o canal, né? Porque isso pode ter induzido ao suicídio. Mano, você fala que... Mesmo que os canais... Bom, pelo menos no meu caso, né? Eu não mandei ninguém te tacar, mas você... Ah, acha que... Indiretamente mandou. Você mostrou minha face. Você mostrou no Twitter, entendeu, cara? Você acha que indiretamente... Você não tá mandando o seu público que gozou na foto do Putones. Isso foi uma piada. Isso foi uma piada. Porque teve um cara na comunidade de LOL que gozou na foto de uma mulher, entendeu? E vocês não fizeram nada, entendeu? E postou no grupo do Telegram. Você... Cadê o vídeo desse cara? Cadê o vídeo de chamar dele de nojento, cara? Cadê ele? Eu não tenho obrigação de saber de tudo que acontece. Eu não tenho licença, porra. Mas até você não é jornalista. E você expõe as pessoas. Você compreende isso. Você quer acabar com a pessoa. Você quer ir não ter um público dez vezes maior que o meu. Entendeu? Mas você não percebe isso, cara. Eu não sou a pessoa mais santinha do mundo mas eu não sou esse monstro que todo mundo fala que eu sou. Tem gente que me chama de nazista, cara. Eu tenho sangue negro correndo nas minhas veias. Eu juro por Deus. Minha mãe é negra, cara. Como é que eu posso ser nazista? Eu vou estar próprio me atacando, cara. Entendeu? Você tá chorando, cara? Porque você... Hã? Você tá chorando porque você é negro? Você tá chorando demais? Eu não sou negro. Eu não sou negro. Mas eu tenho sangue negro nas minhas veias. Eu juro por Deus. Porra, os caras gozou na falta do putônio, velho. Você fala que isso é uma piada. Aquilo é gel, cara. Aquilo é gel, uma piada, cara. E o público não leva nada a sério, cara. Pô. Ó, ó, velho. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Olha pra dentro. Olha pra dentro do seu coração e tu acha que eu sou uma pessoa má. Uma pessoa que faz maldade o tempo todo. Você sabia que no trabalho do combo eu tinha mais amigo gay do que hétero, não é, cara? Você sabia que eu alugo quatro pessoas aqui, ó? Já aluguei pra este ano. Já aluguei pra gay. Venezuelano, eu divido casa com todo tipo de gente. Eu divido a minha casa com todo tipo de gente. Como é que pode ser? Eu sempre é conceituoso aqui, cara. Você quer um Nobel da Paz? Por ter feito algo assim? Eu não faço bem, mas eu não sou, sei lá, uma pessoa robótica que quer mostrar pra as pessoas que eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa um pouco ruim, sim, cara. Mas eu não sou esse monstro que todo mundo faz de mim. Tudo bem, tipo assim. É que você falou assim, nossa, eu já aluguei aqui o dividir o quarto aqui com o haitiano. Porra, eu limpo... Não, eu dividi o quarto com o haitiano. Ó! Eu não dividi o quarto com o haitiano, não, cara. Não, você entendeu. Eu aluguei meu quarto. Eu aluguei meu quarto aqui do lado, cara. Calma aí, cara. Não, tudo bem. Tipo assim, eu limpo a minha própria bunda e nem por isso. Eu quero um prêmio por isso ou falo assim, nossa, olha só como é que eu sou um cara que eu sou 100% capaz, hein? Realmente, ó, realmente eu errei de uma casa de pedófita sendo uma figura pública. Ah, viu só? Como é que... Eu já tinha dito isso no começo da conversa, já. Se ele quisesse que ele converse comigo, se ele quisesse conversar comigo, eu pedia desculpa pra ele. Não tem problema. Mas ele não quer conversar. Ele quer tudo ir pra justiça, quer abusar do sistema judiciário, quer uma índole. Ao mesmo tempo que ele fala que não quer me fuder, ele quer me processar. Me processar sem bater um papo comigo. Entendeu? Eu entendi o seu ponto. Genuinamente, eu entendo o seu ponto. A gente só discorda. Sua opinião é X, a minha Y. Você acha que você tá certo e eu acho que você tá errado. Eu tô aqui pra você forçar a voz. Você forçar a voz mesmo ou essa é a tua voz mesmo? É a minha voz mesmo. É bonita, né? É normal. Faz vídeo do... Tem certeza? Quer que eu sussurra no seu ouvido? Pode ser. Ai, não posso falar, né? Tô uma situação delicada aqui. Se você... A minha voz é sexy o bastante pra tentar despertar o seu lado gay? Eu não tenho um lado gay. Tem certeza? Absoluta. Quer que eu tente despertar? A gente pode sair qualquer dia desse. O que você acha? Ô, 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 ô. Calma aí, filho. Calma aí. Por que você tá sem jeito? Por que você tá sem jeito? Espero que alguns viewers do Putones espero que alguns viewers do Gabs entendem. Eu não sei se completa o monstro. Com o santinho, tá? Depois dessa conversa eu duvido muito. Ainda você tá achado como filha da puta ainda. Toda hora, mas tudo bem. Você quer falar alguma coisa pro Putones também? Com certeza ele vai ver isso aqui também depois. E Putones? Putones. Ok, Putones? Me desculpa ter chamado de Pedro. Ok? Eu vou ser uma figura pública. Eu chamo tantas pessoas anônimas aqui de pedófilo que eu me esqueci dessa parte. Eu não achei que você ia ver o meu voz da live. Eu achei que você ia esquecer o assunto e lucrar com o meu vídeo. Mas, infelizmente, você tá sem nada pra fazer, né? Infelizmente. É a vida. Ok? Me desculpa. Ok? Você não é pedófilo. Todo mundo sabe disso. E é meio triste eu ter que explicar isso. Ok? É meio triste. Ok, ó. Se o público do Putones, do Gabs fosse respeitoso, teve gente que fez comentários respeitosos, eu respeitei isso, mas a maioria realmente mandando me matar, a maioria me chama de incel, virgem, um caralhão de apelidos. Então, não dá, cara. Não dá pra ser santinho com essa gente. Enquanto tiver gente assim, eu vou ter meu caráter. Quando as pessoas começarem a ter um diálogo normal, tá, de gente, eu nunca paro de chamar os caras de pedófilo. Eu vou me sentir mal por isso. Mas quando tiver pessoas como a maioria do público dessa gente, eu não posso fazer nada, cara. Entendeu? Meu argumento, realmente, meu argumento de chamar os caras de pedófilo é falho, mas pelo menos me tira um pouco do estresse, tá? É isso aí, cara. Bom, de qualquer forma, é isso, cara. Valeu pela conversa. Foi divertido. Foi interessante, porque eu tive outra perspectiva. Obrigado. De uma pessoa que pensa diferente. Isso é bacana. Isso, generalmente, é bacana. Entendeu? Ninguém atacou ninguém aqui. Tu acha que eu chegaria aqui nessa cara que te chamaria de um monte de coisa? Meio merda, né? Se eu chamo o cara pra conversar, tá ligado? Manda, manda. Eu nunca vou atacar ele de graça, cara. Entendeu?